A presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministra Maria Cristina Peduzzi, assinou um termo de cooperação entre o Ministério Público Federal e o TST. O documento trata do intercâmbio de tecnologia para o Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT. O termo de cooperação foi assinado pela presidente do TST e do CSJT, ministra Maria Cristina Peduzzi. Pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Aloysio Corrêa da Veiga, e pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O objetivo é viabilizar o intercâmbio de informação entre os dois órgãos por meio do compartilhamento da cópia integral e atualizada da base de dados e metadados do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, o BNDT. Nós estamos disponibilizando ao Ministério Público Federal o nosso banco de dados, onde temos sistema de investigação patrimonial, que poderão ser úteis também ao Ministério Público, e assim o intercâmbio se efetiva, o intercâmbio e o compartilhamento dos dados se efetivam por meio dessa disciplina que está posta no acordo hora firmado. O Banco Nacional de Devedores Trabalhistas reúne informações remetidas por todos os 24 tribunais regionais do trabalho do país. Nele constam dados sobre pessoas físicas e jurídicas que são devedoras inadimplentes em processo de execução trabalhista definitiva. Com o acordo, esse material estará disponível para o acesso do Ministério Público Federal. Compartilhar todas as informações com o Ministério Público Federal, com o acordo, mediante a Procuradoria-Geral da República, para que estabeleça um banco de dados de consulta simples, sistemática, para que o sistema de justiça possa atuar com maior aprimoramento e aperfeiçoamento. O objetivo é exatamente trazer maior resultado na apuração daquilo que nós precisamos ter conhecimento. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reforçou que a parceria é mais uma iniciativa de uma série de outros termos de cooperação firmados entre instituições públicas. Esses dados serão todos utilizados exatamente para que se cumpra e que se dê autoridade e efetividade às decisões judiciais aqui do Tribunal Superior do Trabalho. Para nós, do Ministério Público Federal e também da União, e eu diria extensivamente ao Ministério Público Brasileiro, as condições para que nós, em caso de crimes ou de proteção de outros bens relevantes, possam ser utilizados em defesa da sociedade e do Estado. Legenda Adriana Zanotto